Vai! Valeu! Bora! Pode jogar aí, ó. A sua vontade. Tô aqui de próxima. Aqui, sim. Não tem dado nome, não. E agora... O negócio é que ela não vai embora. E eu vi na conta ali. A gente vai atirar uma em cima da linha esquerda, mano. Ah, sim. Isso aí, o passe de carambieira é... Aí sim, Barreto. Até que enfim. Vamos lá. Aí sim, Barreto. Até que enfim. Um, dois, três, três, quatro. Um, dois, três, três, três. Caramba! Uh! Ah, sai dou. Agora eles é quebram assim. Não, mas se você for, se for, eu acho que tá. Você acha que eu vou dividir uma bola dessa, né? Você acha que eu vou? Não, mas se você for, eu acho que eu não toco no meio. Não, não faça isso. Não, mas se você for, eu acho que eu não toco no meio. Não, mas se você for, eu acho que eu não toco no meio. Não, mas se você for, eu acho que eu não toco no meio. Não, mas se você for, eu acho que eu não toco no meio. Não, mas se você for, eu acho que eu não toco no meio. Não, mas se você for, eu não toco no meio. Não, mas se você for, eu acho que eu não toco no meio. Não, mas se você for, eu acho que eu não toco no meio. Não, mas se você for, eu acho que eu não toco no meio. Não, mas se você for, eu acho que eu não toco no meio. Boa aula! Boa aula! Boa aula! A boa?